Nesta terça-feira, 12 de outubro, a Igreja Batista, aqui de Quermo do Rio Claro, irá promover um evento para homenagear todas as crianças aqui de Quermo do Rio Claro. Você está convidado. Vocês aqui, carmelitanos, estão convidados a participar, dia 12, não esqueça, dia 12, lá na quadra São Benedito, das 14 às 16 horas. Teremos um evento especial somente para as crianças. Também, se você se considera criança de 0 a 100 anos, pode comparecer também, não tem nenhum problema. Estaremos lá de coração aberto para receber todos vocês. Teremos algumas brincadeiras, fantoches, teatro, lanches, jogos, prêmios e cânticos. E também teremos uma história, a história do Frederico, o peão. Venha, não perca. Estamos aguardando você lá, para nós nos divertirmos neste dia 12 da criança. Vocês, papai. Vocês, mamãe. Traga seus filhinhos. Você, titio. Titia, traga seus sobrinhos. Vovó. Vovô. Traga seus netinhos. Será um dia especial somente para nossas crianças. Ok? Espero vocês lá. Combinado?